Esse vídeo foi gravado na Bolívia por uma mãe completamente revoltada por conta das vestimentas de uma outra mãe que levava seu filho à escola. A mulher que aparece nas imagens é a modelo e advogada Vanessa Medina, que usava um macaquinho fitness ao lado de seu filho de 4 anos. A filmagem foi planejada, isso porque já fazia tempo que algumas mães andavam revoltadas com as roupas dela. Por isso, uma dessas mães resolveu ficar ali de tocaia, aguardando o momento certo para filmar e flagrar o traje que considera inadequado. A maioria das roupas é de academia, já que depois de levar seu filho à escola ela vai malhar. Entretanto, mesmo as roupas comuns em reuniões de pais não agradam muito as outras mães, pois são jeans e vestidos muito colados. Vanessa Medina não se calou e respondeu, dizendo que a postagem era ilegal, pois usou de sua imagem para agredir sua honra. Vanessa disse que adora roupas coladas e que todas estão de acordo com a lei, que as crianças não se importam com isso, que só incomodam as mães mesmo. Outro caso recente a respeito desse tema também gerou o debate na internet. Uma mãe desabafou afirmando que tem despertado ódio de outras mulheres ao deixar seu filho em uma creche em Los Angeles, Califórnia. O motivo é que as outras mães fizeram uma reclamação formal contra suas vestimentas. Lina Narcision, de 31 anos, diz que as outras mulheres com os filhos no berçário temem que ela possa roubar os seus maridos. A modelo reclamou ser alvo de olhares mortais de suas rivais. Em entrevista ao tabloide Miro, ela disse o seguinte, Na cabeça dessas mães sou uma espécie de fera pervertida que quer dormir com qualquer coisa que se mova. Acho que algumas dessas mães pensam que vou tirar minha roupa e começar a ter relações com seus maridos ali mesmo se elas não observarem cada movimento meu. Não sou uma destruidora de lares, sou uma blogueira, empreendedora e empresária de sucesso que construiu a minha marca do nada. Elas podem me dar todos os olhares mortais que quiserem. Honestamente, eu não poderia me importar menos. É triste de certa forma, mas é triste pra elas. Estamos em 2022 e as pessoas devem ser capazes de ver além dos estereótipos. Lina é psicóloga de formação, com atuação específica com crianças deficientes. Entretanto, abandonou sua profissão após suas redes sociais bombarem, que é por onde tira seu sustento atualmente. E aí, o que você acha dessa discussão toda? Acredita que deve existir algum tipo de regra em relação às roupas que as mães levam seus filhos à escola? Ou isso é bobagem? Deixe aí nos comentários. Deixe seu like pra ajudar o canal, se inscreva se não é inscrito. Um grande abraço a todos e até mais! Fim de 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 Fim que é mesmo que as mães levam seus filhos à escolares.